Música Nossa entrevistada de hoje é uma brasileira que morou na França por sete anos e teve a oportunidade de ensinar filosofia às crianças das escolas públicas de lá através do projeto social SEV que significa savoir être et vivre ensemble que em português é saber ser e conviver No SEV ela juntamente com o filósofo Frédéric Lenoir difundiu e formou profissionais e professores para a prática de ateliês filosóficos nas escolas públicas e privadas em todo o território francês Mas a coisa não parou por aí não O sucesso da iniciativa a levou para vários outros países da francofonia como a Suíça, Bélgica, Marrocos, Luxemburgo e até o Canadá Ela é Liliana Lindenberg cofundadora da associação SEV que é uma ONG sem fins lucrativos que tem como missão ajudar as crianças a crescerem em discernimento e humanidade agora aqui no Brasil Bem-vinda Liliana Olá Cláudia Olá a todos É uma felicidade estar aqui Antes de mais nada quero agradecer o convite É uma honra participar desse canal da TV Alerje que é um canal de comunicação direto com a população e que traz temas tão relevantes, né Cláudia? E é um meio de comunicação tão importante aqui no Brasil Estou muito feliz Nós que agradecemos a sua ilustre presença justamente para trazer essa ideia que nós estamos super curiosos, querendo saber, para replicar aqui, né? Como que surgiu essa ideia desses ateliês filosóficos na França? Então, essa ideia surgiu de uma tragédia Nos atentados terroristas que teve lá na França em 2015 em Paris, dentro de uma boate, né? Marcou todo mundo, chocou todo mundo Eu e um amigo meu, que é o filósofo, o Frédéric Lenoir Começamos a tentar buscar uma forma e ver se existiria uma forma de evitar que esse tipo de coisa aconteça de evitar que os jovens caiam na malha do terrorismo, né? Então, assim, o Frédéric, deixa eu fazer um parênteses para falar dele Lógico Ele é um filósofo francês Ele é bem conhecido na França, muito conhecido Até que no Brasil ele também é conhecido Eu, inclusive, tenho alguns livros em português dele Ele tem uns 5 ou 6 livros aqui no Brasil Esse eu indico muito, é o meu preferido Que é um pequeno tratado de vida interior É uma joia O Frédéric... Fala um pouquinho, rapidamente, do livro Só para a gente, quando for comprar Já saber, dar, assim, um mini-spoiler Não todo, né? Para a gente poder comprar É, ele faz questionamentos O Frédéric, ele tem uma coisa que é muito interessante Que ele traduz toda a densidade dos filósofos Para palavras que a gente entenda e leia com prazer Assim, é fácil de ler É fácil e gostoso de ler Então, nesse livro aqui Como em muitos livros dele Ele faz questionamentos sobre o que é felicidade Como encontrar a felicidade, né? Que são temas também dos valores da vida Dos grandes questionamentos da vida Que fazem parte dos ateliês de filosofia Que a gente acabou levando para as crianças, né? Então, assim, a gente sabe... Ele dá leveza a um tema que, em tese, seria tão denso Ele consegue traduzir e, portanto, levar até crianças e jovens E ser compreensível? Você acha que é mais ou menos isso? É, ele facilita a compreensão, né? E traz de uma forma que instiga a tua curiosidade Que você vai entendendo tudo o que está sendo dito, né? Então, nesse livro aqui Como esse aqui sobre a felicidade Ele tem um sobre a alegria Mostra a capa para a gente só mais um pouquinho Porque foi tão rápido Sobre a felicidade e uma viagem filosófica Estou vendo Do Frédéric Lenoir E o outro, mostra a capa mais pertinho para a gente também Pequeno tratado de vida interior Nossa, que bacana Ainda tem uma pluma, a leveza, né? Você traduziu antes de ver a pluma, né? Olha, que bom Que bom Então, e o Frédéric, além disso Que é maravilhoso Ele tem uma preocupação muito grande Com o bem-estar do planeta, né? Da sociedade como um todo E dos animais Então, depois desse projeto Que a gente desenvolveu junto Que eu já vou explicar Ele ainda fez um outro projeto Que foi Que é muito bacana Teve esse livro também Carta aberta aos animais Esse livro é lindíssimo Esse eu acho que não foi traduzido aqui no Brasil O que ele fez? As pessoas que comem carne Mas que têm uma preocupação Com os maus tratos dos animais Elas podem ir ao supermercado Comprar uma carne Com um selo Dizendo que aquele animal Morreu com dignidade Viveu ao ar livre Foi abatido com dignidade Sabe? E isso é uma coisa maravilhosa Porque a carne Eu sou vegetariana Mas eu não condeno quem come carne Mas a carne consumida Hoje Ela vem com muito sofrimento Os animais Eles são abatidos Assim Acordados Abrem a barriga Do boi pendurado Esses vídeos Foram divulgados na França Enfim Não vou me estender Nesse tema Porque não é o tema Do nosso encontro Mas De qualquer forma Foi muito interessante Obrigada por estar Compartilhando conosco Porque nós somos realmente Um canal de informação E Você está contribuindo enormemente Mas vamos lá É Só para finalizar Depois desse movimento Que ele levou lá Os abatedouros Começaram a ser Visitados E controlados E esses vídeos Que eu falei Que apareceram Lá na França Foram câmeras escondidas Colocadas em abatedouros Colocadas em lugares Onde se faz o foie gras Né? Sim Que é o patê de ganso O patê de ganso O ganso Ele é empanturrado Empanturrado Com coisas metálicas Sabe? Os animais Eles Não estão Na minha opinião Na minha opinião Eles não estão aqui Para nos servir Né? Então assim Eles sofrem muito E isso pode ser evitado Né? Eu sei que o nosso assunto É sobre filosofia Mas eu acho E o que você está falando Tão importante O do ganso Eu até conheço A dinâmica Você explica um pouquinho mais? Porque você que é entrevistada A história do tubo Quer dizer Porque ele fica ali Confinado Explica para o nosso Espectador Porque eu Compactuo Dessa ideia Apesar de eu comer carne Mas a história do ganso É uma violência As pessoas que comem Foie gras Muitas delas Não sabem Conta para o nosso Então Esse canal maravilhoso Que leva os temas Direto para a população Então vamos falar Os gansos Existe uma indústria Hoje em dia Né? De criação de animal Para consumo Os gansos Eles vivem confinados No escuro O que que é o foie gras? O foie gras é o fígado adoecido Com gordura Né? Então os gansos Eles são criados No escuro Sem fazer Sem se mexer muito Né? E sem muito espaço E Eles pegam uma cânula De alimentação E Empanturram O ganso Então você vê vídeos Horríveis Do bicho lá Com a boca aberta E com o cano Sendo enfiado Para alimentar ele Porque ele não quer comer Mas é forçado A despeito da vontade Quer dizer Isso é por isso que você fala Que empanturra Porque ele não está com fome Mas ele é forçado Isso Aquele alimento vai engordando Vai adoecendo o fígado Ou seja Foie gras é fígado doente Em última análise Desculpa quem gosta Mas a verdade é essa Beleza Você já cumpriu Você já fez a boa ação Não é da semana Nem do dia É do ano todo Bom Então Como se ouviram Esses ateliês de filosofia A nossa ideia O meu projeto Com o Federico Então Com esses atentados A gente ficou muito chocado E começou a conversar Como evitar Como fazer Como que esses jovens São recrutados Para a malha do terrorismo Então a gente falou Olha Se Esses jovens Quando eles São crianças Se eles começarem A pensar Refletir Sobre o que é O respeito Ao outro O que é Uma vida bem sucedida Todas essas coisas Esses valores Que normalmente A gente quando é criança Não para para pensar Quando eles E debaterem Porque é debatendo Que você ouve o outro É debatendo Que você muda de ideia É debatendo Que você é confrontado Nas suas crenças E reflete 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 Você eventualmente Se ouve Quando você ouve o outro Num debate É até aquela técnica Do espelhamento Do AA Dos alcoólicos anônimos Quando você ouve o outro Você se entende Você se escuta Não é assim? É assim E você para A pessoa que tem Um mínimo de abertura Porque as pessoas Que são muito dogmáticas Muito cheias de certeza Elas não se fazem Perguntas Não se questionam Mas você parar E pensar Teve um ateliê Lindo Que foi assim O que é uma vida Bem sucedida? Aí uma criança Levantou o dedinho Que essa é uma das regras Você levanta o dedo Para falar Você não interrompe O outro Você não ri Da resposta Do outro Tem umas regrinhas Para um ateliê De filosofia Aí uma criança Levantou o dedo E falou Para mim É fazer tudo Que eu tenho vontade Uau É Aí o outro Levantou o dedo E falou assim Eu não concordo Aí sempre que a pessoa Fala não concorda Ela tem que argumentar É Não pode dizer Sim porque sim Nem não porque não Porque senão Não seria filosofia É Exatamente Então ela tem que Ela tem que dizer Por que Que ela não concorda Aí ele falou Eu não concordo Porque Esse foi logo depois Dos ataques terroristas Ele falou assim Por que os terroristas Mataram um monte de gente Eles fizeram o que eles Queriam Mas muita gente Ficou triste Que percepção Né Né Crianças As crianças São pequenos filósofos Por natureza Eles pensam Nas coisas Eles Eles ficam Maravilhados Com as coisas Né Aí a outra criança Parou E falou assim É mesmo Ele nunca tinha pensado Naquilo Né Então ele mudou De tempo Isso Refez um conceito Né E por um amiguinho Um semelhante Sem briga Estão melhores Que os adultos Hein Lili Melhores Pois é Por isso que a gente Gostaria que isso Começasse mais cedo Por quê Porque as crianças De hoje São os adultos De amanhã Lógico Ou seja Passíveis De mudarem De opinião Sem nenhum tipo De conflito Sem nenhum tipo De assassinato Né Exatamente E respeitando A diferença Também Né Porque assim Quando a gente Eu por exemplo Sou cristã Mas eu respeito Quem não é Quem é budista Quem é católico Cada um escolhe O que quer pra si E isso não é Motivo de briga Pelo contrário A gente pode até Falar sobre Né Você dá a sua opinião Como é que é pra você Eu dou Como é que é pra mim Você pode pegar Coisas Da minha crença Que te dizem Que te falam Ao coração E que te enriquecem Claro Então é isso Aí depois Teve uma outra Criança Que falou assim Eu não gosto Quando a minha mãe Me dá todos Os presentes Que eu peço Pra ela Aí o Frederique Perguntou Ah é por quê Aí ele falou assim Porque sempre Que ela me dá Um presente Que eu tava querendo Que eu ganho Logo depois Eu fico querendo O outro Então eu vi Que eu não tô Nunca satisfeito Olha isso Ou seja Questões extremamente Elaboradas E profundas Que a gente pode Aí nos compêndios Mais respeitados Da literatura mundial Historicamente Que eles traduzem Com esse grau De simplicidade E no fundo No fundo A gente é que aprende Né Lili É Olha eu fico emocionada Eu passei Dois anos Indo com o Frederique Ele que animava Os debates No início Né Porque a gente foi testando Então eu assistia Eu me emocionava Sabe Ficava com o olho Falava assim Gente Como é que sai Uma pérola dessa Até tem uma aqui Que eu gostaria de citar Compartilha com a gente Estamos aqui pra isso Quero saber todas Lenoir Philosopher Mediter Então Esse livro Foi o livro Que resultou Do projeto Que a gente fez Ele se chama Filosofar E meditar Com as crianças Que lindo Que lindo Ou seja O projeto Já rendeu Um livro E aí vocês mostram O que? A dinâmica A prática Como é que funciona O estabelecimento De uma nova dinâmica Ou seja As regras Que você comentou Que eu inclusive Queria que você colocasse Elencando Quais são as regras Até pra que as pessoas Possam se beneficiar Dessa intervenção Então Esse livro Primeiro ele conta Um pouco a experiência dele Como é que foi Porque ele já vinha fazendo Ateliês de filosofia Com as crianças Mas a ideia Na verdade Foi Que isso entrasse Na escola Em massa Pra que todas as crianças Da França Pudessem se beneficiar Disso Porque isso seria Uma ferramenta Que mudaria Uma geração E foi nisso Que a gente apostou E que a gente acredita E ele também Introduziu A meditação Por quê? As crianças Quando elas chegam Do recreio Elas estão super agitadas Quando elas estão juntas Um monte de criança Elas estão agitadas Elas estão excitadas Elas não querem parar Pra refletir Então o Friedrich Foi ele que testou isso Porque ele medita Há muitos anos Eu também medito E uso essa ferramenta A meditação Ela teve Durante muito tempo Uma conotação Errônea Religiosa Não tem nada a ver Com nenhuma religião É uma prática Que inclusive Com as descobertas Da neurociência A neurociência Que existe Há pouco tempo Assim Recente Na história Das ciências Ela prova Através De exames De imagem Que a meditação É benéfica Que ela tranquiliza Dá pra ver A cor Do cérebro Das pessoas A cor vai mudando Enquanto elas vão Meditando Então assim É comprovado Cientificamente E que traz Um bem Que tranquiliza Então o que O Fader Fez Antes de começar O ateliê de filosofia Ele faz Cinco minutos De atenção plena Que é a meditação A meditação Também é chamada De atenção plena Que nada É Do que você Olhar pra dentro E respirar Você se concentra Na sua respiração E a sua mente O intuito Não é você Se concentrar É você Tirar Todos os pensamentos Da sua mente Se esvaziar É você relaxar Se esvaziando É isso? Um momento de Relaxamento Pleno Isso E a gente Fecha os olhos Normalmente E a gente Entende Quando eu entendi Isso Mudou a minha vida Eu entendi Que dentro De mim Eu encontro A calma A paz Que eu preciso Não é fora Que a gente Encontra A gente passa Uma vida inteira Buscando Paz E contentamento E muitas coisas Fora E não acha É dentro E é dentro Que estão as respostas Pro que a gente Precisa A nossa voz Interior É que leva A gente A trilhar O caminho certo A ter discernimento Sabe? Então Nossa Que valor Adjacente Extraordinário Porque no fundo O foco É a filosofia O foco É o bem viver Mas Adjacentemente No preparo Para Esse processo Vocês tem Esse Esse momento De meditação Que você chama De como? Como é que é o nome Que você deu A meditação? Atenção plena Plena atenção Atenção plena Então Aí nesse processo Você Já tem Esse benefício Adicional De poder se encontrar Que é a parte Mais cara Né Lili? Porque As pessoas Conseguem Bens materiais Conseguem Até rejuvenescer Hoje em dia Tem tantos processos Mas não tem onde Se venda paz Né? Não existem Sites Existe o Alibabá Para fazer Compra de todo Cacareco do mundo Mas não tem Uma loja Que venda paz É ou não é? Você não vê Uma fila Não é? E ela está De graça E mais perto Do que a gente Imagina Sinceramente Eu digo assim Mudou a minha vida Mudou a minha vida É Você também Ou seja Você além de mudar A vida do outro Ainda mudou a sua Você é uma beneficiária? Nossa Eu me sinto Diariamente Diariamente É assim Inclusive Tem trechos aqui Que depois eu vou ler Para vocês Das próprias crianças Falando desses benefícios Teve um ateliê Bom Ateliê É um nome que é usado Lá na França Aqui no Brasil A gente chama mais de oficina Ah, mas ficou chique Ateliê Eu quero saber os resultados Aferidos As frases Como que você se beneficiou Quero saber isso tudo Quero saber Se vocês já tem Assim Resultados Aferidos Dessa intervenção Que vocês promoveram Que vocês promoveram Pode ir falando tudo Tá Então Os resultados Aferidos Aferidos São diversos Primeiro deles São as próprias crianças Tem um Uma vez que o Frederico Fez um Um ateliê Lá Numa cidade Que eu fui assistir Aí fez um primeiro E aí depois voltou Semana seguinte Para fazer o segundo E aí ele perguntou Para as crianças Vocês Meditaram em casa? Alguém aqui Meditou em casa? E aí Teve uma criança Que deu um testemunho Que estava lá Toda animada E falou assim Eu meditei? Sabe o que aconteceu? Teve um dia Que meu pai E minha mãe Estavam brigando E aí Eu falei Para eles Olha Eu aprendi isso Na escola Vamos meditar? Vamos tentar? E aí Os pais Toparam Porque viram Que a criança Estava angustiada E a situação Se acalmou Então assim Tem outra criança Que falou Que um dia Estava brigando Com a irmã E que quase Deu um soco Na irmã Mas que aí Lembrou Foi para o quarto Ficou quietinho Lá Fazendo atenção Plena De olhinho fechado Se acalmou E voltou De outra forma Passou a raiva Passou a vontade De bater Né? Ou seja A parte dos pais É marcante demais Você imaginar Que uma criança É capaz De intervir Positivamente Num relacionamento Complexo É fantástico Os adultos Inclusive Que não é O objetivo Mas até isso Aconteceu Foi incrível Tem também Professoras Que nos mandaram Relatórios E testemunhos Inclusive A gente tem Isso filmado Falando Sobre a mudança Das classes Delas Né? Então A partir do momento Que começaram A fazer debates Filosóficos É semanal Tá? É um por semana Ela notou Que Olha A quantidade Mudou Nossa Que as crianças Estavam mais Concentradas Nas aulas Estavam Ouvindo mais Uma As outras Eles estavam Assim A escuta Deles Tinha mudado Crianças Crianças Difíceis Crianças Problemas Crianças Que são Às vezes Marginalizadas Né? São as crianças Às vezes Que tem Que vivem Num Ambiente Desfavorável Né? Inclusive O meu sonho De trazer isso Pra cá Também É esse Né? Porque imagina A gente poder Fazer Com que Crianças De comunidade Que tem Uma vida Difícil Violenta Possam Aprender A meditar Esse refúgio Interno Possam Aprender A pensar Que nem sempre O que elas assistem Dentro de casa Tá correto É um exemplo A ser seguido Né? Então Essas crianças A professora Falou Que Começaram A tomar Palavra Porque essas crianças Às vezes São tão traumatizadas Que elas Não ousam Falar Elas ficam Quietinhas Num canto Né? Elas são tímidas E ela começou A ver Que tem crianças Que começaram A ter o gosto De falar De se expressar Se sentiram Num ambiente seguro De se expressar Olha Que coisa mais linda Ai Lili Que projeto Que programa Mais maravilhoso Olha A gente vai ter Que fazer Um intervalo Mas eu já Quero deixar Agora O nosso Espectador Intrigado Os professores Sobretudo Da rede Pública E privada Que nos assistem Para saber Como é a dinâmica Quer dizer Como que funciona O início Da coisa A partir Desde o processo De você começar A fazer atenção Plena Que quer dizer A meditação E depois Propriamente dito O ateliê Que no Brasil É oficina Então você fica Coladinha com a gente Que a gente volta Rapidinho Com a Liliana Lindenberg Até logo